Meu nome é Stephanie Adriano Gonçalves, eu tenho 24 anos, vou fazer 25 logo. Meu nome artístico, enfim, o nome que os amigos chamam e conhecem é Tétis. Eu moro no Brasil, no Rio de Janeiro, em Santa Tereza. Eu sempre, eu sou nascida e criada nessa região. Eu acordo bem cedo, tipo umas 5 horas, 6 e pouca, e aí vou para a faculdade, na faculdade de desenho industrial. Na verdade, mas é design a minha profissão e eu já trabalho com isso. Atualmente eu estou trabalhando numa empresa, é na Melissa, que é uma empresa de sapatos, que é bem conhecida nacionalmente, internacionalmente. Eu trabalho como designer da área de treinamento. Tem os videomakers, aí tem os redatores, aí tem eu que sou a única designer da área. Então eu me sinto muito poderosa, porque eu posso criar várias coisas. Diferença da minha vida para a vida da minha mãe é bem grande de quando ela tinha minha idade. Porque eu tenho esse apoio da minha mãe e da família para estudar, e isso faz toda a diferença. Então, ela sempre deu esse apoio emocional para eu continuar e não desistir. Então, se eu tivesse tido um filho agora, eu não sei como seria. Eu prefiro que não. Então eu prefiro ter um filho quando eu estiver um pouco mais velha, depois, quando eu estiver mais madura. Na cidade eu tenho visto que, atualmente, as pessoas estão conseguindo ocupar, as mulheres estão conseguindo ocupar lugares e espaços que antes não conseguiam ocupar. E isso é bem legal de estar de frente de vários tipos de projetos. Mas hoje em dia eu acho que a gente está conseguindo chegar num lugar de destaque, enfim, em várias profissões. Eu sempre gostei de cantar, mas sempre fui muito tímida, então eu nunca gostava muito de cantar em público, enfim. E aí eu fui me descobrindo cantora, aos poucos. Na verdade, eu me descobri compositora. Então, hoje em dia eu tenho uma banda que se chama Virótica. São perfis de raça, idade e gênero muito diferentes, assim. Então eu acho isso legal, dessa mistura. Então eu imagino um cenário sendo mais pé no chão, eu terminando a faculdade, enfim. E trabalhando de uma forma ativa na profissão que eu me formei. No futuro eu penso em levar minha arte para o mundo, em viajar. Enquanto por estar conhecendo pessoas diferentes e diversas. Me enriquecer, para enriquecer o lugar que eu nasci. Então, enriquecer outras meninas como eu, para essas pessoas, e elas terem as mesmas oportunidades que eu, oportunidades melhores até. Me enriquecer outras meninas. Amém.